Bem, eu apresentei o requerimento aí solicitando do prefeito e também da secretária Priscila que seja feita aí a campanha de doação de cobertores, tendo em vista que todo ano eu apresento esse requerimento ali em abril, né, esse ano passou batido, mas está muito frio, então necessita com urgência aí de estar fazendo essa campanha de distribuição de cobertores para suprir aí o frio dessas pessoas, das pessoas que precisam do nosso município, né, e tendo em vista que isso aí já vem acontecendo nos anos anteriores, né, e esse ano não há diferença, temos dois meses aí ainda de muito frio, então se faz com urgência aí um pedido para que o prefeito e a secretária façam aí essa campanha de distribuição de cobertores. Também, no tema livre, eu citei novamente, cobrei novamente do secretário Milton que faça ali um paliativo na rua Oscar Soares, na Coab, tendo em vista que a Divaz arrumou um cano lá e ficou danificado a pavimentação e preciso urgentemente fazer um paliativo ali naquela rua Oscar Soares.